Então, nesse vídeo aqui, vamos dar uma breve sinopse do capítulo anterior de Johnny Pachma, que seria o capítulo 177, beleza? E vamos estar falando da data de lançamento do capítulo 178, beleza? Mas antes de tudo, já peço que você deixe seu like aí e se inscreva no canal pra estar ajudando a gente aí, beleza? Então, capítulo 178 de Johnny Pachma vai estar saindo no dia 26 de janeiro, beleza? Dia 26, tá pertinho já, beleza? Dia 26 e vai estar lá mostrando lá, provavelmente vai ser uma luta, né? Do Saitama e a Tatsumaki, né? Que o Tatsumaki foi fazer uns negocinho lá, o Saitama falou como que é a história aí, meu parceiro. Aí, sabe como que essa mina é, né? Você sabe, vai ter uma briguinha ali, da hora, pra ver quem que vai ganhar, só pra ver, beleza? Então é isso, fico por aqui, espero no próximo vídeo, deixa o seu like aí, beleza? Falou!